Só pra quem já sentiu uma grande paixão Pepe Moreno Te amo Nayara O sonho acabou, temos que tentar reatar o nosso amor Não dá pra ser assim, você me amava, eu te desprezava Só depois que perdia que a gente dá valor Sei que fui fiel, não deu pra segurar Nayara me perdoa, prometo vou mudar Elas me deixaram, agora fiquem só Escuta o que eu vou te dizer Te amo, te amo Não sei viver Não sei viver